Alô, meu amor, tô te ligando pra falar que tá chovendo, chove muito aqui Sei que você tá me esperando, viu um minutinho confirmado pra gente sair Alô, meu amor, tô te ligando pra falar que tá chovendo, chove muito aqui Sei que você tá me esperando, bonitinho confirmado pra gente sair Trabalho a semana inteira, logo nessa sexta-feira resolveu chover A gente tinha feito um prato, tinha cinema e a boate, agora você vê Resolveu chover Alô, meu amor, tô te ligando pra falar que tá chovendo Chove muito aqui, não sei que você tá me esperando, bonitinho confirmado pra gente sair Alô, meu amor, tô te ligando pra falar que tá chovendo, chove muito aqui Sei que você tá me esperando, bonitinho confirmado pra gente sair Trabalho a semana inteira, logo nessa sexta-feira resolveu chover A gente tinha feito um prato, tinha cinema e a boate, agora você vê Resolveu chover Amor, a cidade que sovou, alagou Amor, a cidade sopou, alargou Amor, a cidade sopou, alargou Amor Chove, 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 chove sem parar Chove, 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 chove sem parar Amor, a cidade sopou a lago 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 E ele vem chegando Amor a cidade só tá eu esperando E nas terras이라는 que eu perdo Amor a cidade só tá eu tentando Amor a cidade só tá eu levanto Amor a cidade só tá eu Earth Amor, boa cidade que soltou a lago